Mais uma dose! É claro que eu estou afim! Vamos lá, pessoal! Terceira dose no braço! Terceira dose tomada já. E se precisar, pessoal, vou tomar quarta, quinta, sexta. Tudo porque eu acredito na ciência, porque eu me preocupo com os meus pares, eu me preocupo com a minha família e eu quero estar bem. Um abraço, um grande abraço para vocês e o recado que eu posso dizer é vacinem-se! E quando estiver liberado, a vacinação para as crianças, levem os seus filhos para se vacinar também. A decisão é de vocês. Se por acaso for exigido atestado médico, solicitação do médico e vocês não tiverem condições, o Dr. Derrame, procurem Dr. Derrame no Instagram, está oferecendo o atestado, o pedido de graça. Entre em contato com ele, tá? Não deixe de vacinar os seus filhos. A segurança, a saúde e a vida dos seus filhos estão na mão de vocês também. Beijo! Um bom ano novo para todos nós, com muita paz, com muita saúde e muita felicidade. Tchau!